Vim pra me despedir também, eu queria... Queria te dizer... Adeus. Como? Sim, eu tenho que ir embora. Oi? Que? Sim, meu amor, eu tô indo embora. Eu preciso partir. Não quero contar mentiras, por isso não posso dizer pra onde eu vou. Mas... Quero dizer que eu amo muito vocês dois e... Que em alguns meses nós iremos... Nos irei encontrar, tenho certeza disso. Não fica mal, amigo. Você continuará sendo meu melhor amigo, mas... Preciso ir. Amo muito vocês. Eu não quero que você vá embora. Meu amor, eu tenho que ir. Me entende? Eu te amo, pequena. Mas eu preciso ir. Eu te prometo que vamos nos ver em breve. Todos nos reencontraremos de novo, como o grupo que somos. Vocês vão ver, tudo vai ficar bem, mas... Agora eu tenho que ir. Eu te amo, 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 eu